O problema é, como fica branco e preto mano? Como fica? Partiu o Itatum mano, segundo Andrade. Foda! E aí galera, tudo certo? Eu tenho que ir para o nosso blog e vou andar de cima aqui. O que? Ó gente, o tatu é muito legal. Tem um sofazão grande. Então, eu estou aqui, vou deixar a inscrição, uma loja sobre eu confiar, uma loja de Ezaquiel, vídeo de cama, uma toalha de banho, roupão de banho, travesseiros, negócio de cama, já falei com certeza, gostinho de mesas, toalhas, eu já falei. Então, só para pensar que estou aqui em Tatuí, né, um blog, falei gostinho de branco e preto, né, é só para usar mesmo. Então é esse o vídeo, não esqueça de deixar um gostei, um favorito, se inscreva no canal, beleza? Então valeu, falou isso. E aí